Boa tarde, meus amigos. Estou a fazer este vídeo aqui a ir rachar. Esta é a linha dos comboios. Gostou a ver o sol, bonito. E aí E aí E aí E aí Estou a ver aqui a linha 2, aqui é onde passam os convóis que vão para Sartecala. Estava ali um, como estava ali a ver. Isto vai para Santa Margareta, Leinecke, Braguense, na Áustria. Estou a ver. Por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações para poder ver os vídeos todos. E vejam os vídeos. Com este vídeo são 331 vídeos. Vejam um bocado. Vejam os vídeos. Estou a ver ali o sol, que está bonito. Ali é o coente. Você sabe que é onde se põe o sol. Está bonito. Isto é um lavador que está aqui. Estou a ver aqui a estação de Rocha. Estou ali a ver ali em baixo. Rocha, Rocha, que se diz em alemão. Acho que daqui dá para ver melhor. Pois é, meus irmãos. Este é um vidro que está aqui em cima. Que é a Seguraíça. Para as pessoas não querem ir lá para baixo. Estão aqui a ver. Tem escadas para desenho. Tem um lavador. Quem é este? Olha. Se eu quiser ir lá abaixo. Carrega aqui neste botão. E ele desce para baixo e sobe. Mas eu vou filmar aqui por cima. Estas são cámaras. Você está aqui em cima a ver em preto. Este aqui é o plano dos convóis. Para não for achar. Isto é dos autocars. Não, é do autocars. Não, este é dos convóis também. Como estão aqui a ver. As linhas. Estas duas são linhas. Isto é o convóio normal. Este aqui é o de baixo. É o ICN. Que eu já havia... Já devia ter falado em São de Cala. Encontro naquele vídeo. Que este ICN. É o rápido. Este convóio não para em... Em muitos lugares. Tem alturas que só para. Se entrarem com o sol. Só vai... Só vai parar em... Em Bil. Em Bil. Bittertour. E... Flughafen. Altebanov. Que é... A estação de Zurich. Como vocês estão aqui a ver. Porque... Ele não para sempre. Às vezes para em... Flapil. Depois para em Bil. Depois de Bil. Bittertour. E por aí fora. A Flapil. A Flapil. A Flapil. A Flapil. O que é a Sine. É o rápido. A Flapil. que eu firmei em Santa Cáu, que é um comboio que já tem restaurante em cima restaurante em cima dá para comer e beber, o que você quiser, não? Pois é meus amigos, eu desejo uma boa tarde e um abraço